Bom pessoal, esse vídeo pra quem quer saber se a conta PJ Nubank tem cartão de crédito. Até pouco tempo atrás o Nubank não oferecia a opção de cartão de crédito. Como vocês podem ver aqui, eu tô na minha conta PJ do Nubank, que é uma conta de pessoa jurídica, e o Nubank passou a oferecer a opção de cartão de crédito, é isso mesmo. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma função pra ativar a função crédito, eu solicitei o cartão, mas não ativei a função crédito, tá? Então tem cartão de crédito, aqui não tem fatura porque eu não fiz nenhuma compra ainda, tá sem ativar, mas o cartão do Nubank pra pessoa jurídica que começou a ser disponibilizado, ele é gratuito, sem anuidade, sem tarifa escondida, você consegue receber notificação em tempo real de todas as compras que você realizar, é um cartão internacional, quando você puder antecipar as parcelas, tá? Por exemplo, quando você fizer uma compra e dividir, puder antecipar, você vai ter desconto, então você vai estar no controle das suas finanças, além de internacional, é um cartão múltiplo, ou seja, no seu cartão, no mesmo plástico, você consegue fazer compras no crédito, e consegue fazer também compras no débito, quando você tiver dinheiro na sua conta PJ, tá? Então tem as duas funções, e é aceito no Brasil e no exterior. Além disso, é compatível com a sua carteira preferida, seja ela Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, não importa, você também consegue criar cartões virtuais pra você utilizar nas suas compras online de forma mais segura, e é isso aí, a conta PJ Nubank tem cartão de crédito sim. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.